Calerosas saudações, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos estar a aprofundar aquilo que é o problema atual e também no passado entre israelitas e palestinianos, obviamente tendo sempre em conta o mote da questão metafísica religiosa, mas focando-nos mais dentro daquilo que é o paradigma político e histórico. Porque, no final do dia, o problema entre Israel e a Palestina é o mesmo problema que dita qualquer problema político e histórico ao longo da história da humanidade, que é nada mais nada menos território. Foi assim entre Portugal e Espanha na Batalha da Lisbarrota, foi assim nas invasões francesas do século XIX, foi assim com aquele determinado senhor do bigode que eu nem sequer posso mencionar neste vídeo e é assim atualmente entre russos e ucranianos e, claro, entre Israel e a Palestina. Para compreendermos o que se passa atualmente em 2023 é preciso recuar-nos praticamente de 130 e tal anos ao Império Austro-Húngaro na década de 1890. E porquê? Era o Império Austro-Húngaro que começa o nascimento do movimento sionista. E o que é que é o movimento sionista? O movimento sionista eclode com o grande objetivo de construir e conseguir criar um Estado judaico. É preciso compreender também uma coisa importante, que é o Império Austro-Húngaro à época tinha várias nações dentro desse mesmo Império e o movimento nacionalista ganhava força na Europa, nomeadamente no final do século XIX e inícios do século XX. Tanto que praticamente uma dezena de nações estava a pedir independência do Império Austro-Húngaro e, enfim, o Império Austro-Húngaro iria mesmo chegar ao seu término no pós-Primeira Guerra Mundial, tendo em conta que estava do lado derrotado a parte também da Alemanha. De qualquer das formas, todo este incremento do sentimento nacionalista levou a que a comunidade judaica dentro do continente europeu, nomeadamente no espaço do Império Austro-Húngaro, começasse a sentir a necessidade de criar um Estado e uma nação para os judeus. E é aqui que entra uma espécie de top G da comunidade judaica à época, Theodor Herzl, que é nada mais nada menos o criador do movimento sionista e aquele que organizou o primeiro congresso, ou o primeiro conselho do movimento sionista, em 1897, com o grande objetivo de conseguir criar posteriormente um Estado judaico. E, a partir daqui, as coisas começam a ficar mais interessantes, não só no sentido em que o movimento começa a ganhar mais força, mas também o facto de Theodor Herzl e todos os que o acompanhavam não queriam um Estado judaico num sítio... Enfim, à toa, não queriam um Estado judaico no Uganda, na Argentina, em Sacavém, queriam um Estado judaico na Terra Santa. E foi assim que se começaram a comportar com esse objetivo. Lembram-se do Império Austro-Húngaro? Pois é. Não era o único Império da altura, como sabem. O Império Otomano também existia. E, portanto, o Império Otomano era, efetivamente, o Império que detinha o controle da região pela qual o movimento sionista queria criar o Estado judaico. No caso, a Palestina, mais concretamente regiões específicas, como é o caso da Faixa de Gaza. Importa compreender aqui uma coisa. O Império Otomano durou um pouco mais do que o fim da Segunda Guerra Mundial. Aliás, da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial acaba em 1918 e o Império Otomano apenas vai ter o seu fim em 1922, que, à época, controlava a região da Palestina, onde a comunidade judaica, à época, queria criar a sua própria nação judaica. Acontece que, como devem imaginar, o Império Otomano tinha praticamente mais de 90% a 95% da população a ser muçulmana. Os restantes, 5% a 10%, eram cristãos e as sobras, digamos assim, nem chegava a 1%, pertenciam à comunidade judaica. Portanto, a missão era tudo menos fácil. Portanto, até agora nós temos o facto de uma comunidade judaica, um movimento sionista, querer criar um Estado judaico, mas o espaço onde o queriam criar pertencia ao Império Otomano e agora entra mais um ator na história, a Grã-Bretanha. Porquê? Lembram-se da questão da Primeira Guerra Mundial? A Grã-Bretanha lutou do lado opositor ao Império Otomano, que estava também com o Império Austro-Hungro e também com a Alemanha. E a Grã-Bretanha prometeu à comunidade judaica na Europa... Bom, meus caros amigos, se vocês nos ajudarem na questão bélica, nós vamos conseguir que vocês tenham efetivamente um Estado judaico só para vocês na região do globo que vocês tão bem pretendem. E isso veio a ser praticamente oficializado em papel com a Declaração de Balfour em 1917, quase no fim da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, tínhamos quase aqui um acordo entre os britânicos, que vão ter um papel preponderante, mas depois mais tarde fazem a geneira, já lá vamos, para conseguir que o Estado de Israel fosse criado mais tarde para, efetivamente, passar a existir um Estado que pertencesse à comunidade judaica. E agora perguntam vocês, mas então, Gonçalo, quem é que ficou a fazer a gestão do território da Palestina entre 1922, o fim do Império Otomano, e até à proclamação da independência de Israel até 1948, que é quando Israel passa a ser um Estado independente? Pois bem, foram os britânicos. Acontece que os britânicos, em termos de política externa, assim como os americanos, embora tenham valores éticos e morais semelhantes aos nossos, em determinados aspectos poderiam ser um pouco mais organizados, digamos assim, nomeadamente no que diz à delineação de fronteiras, porque as fronteiras que os ingleses, no caso, fizeram, foram feitas não através da articulação natural dos povos, mas sim através do escritório. E quando as fronteiras são feitas através do escritório, significa que há algum problema a nível bélico poderá provavelmente acontecer. E foi isso que aconteceu, até porque nos anos 30, devido ao aumento da população judaica na região da Palestina, começou a haver um senso de nacionalismo árabe muito forte, que gerou, enfim, conturbações complicadas a nível bélico, e os ingleses responderam perante os árabes, trucidando por completo a população. Eu nem posso descrever isto de forma mais acérrima, que eu quero o vídeo, pelo menos no ar, já nem falem em monetizado. E por isso é que, após isto, os britânicos compreendem que a questão da violência poderia ser problemática e apresentam uma solução que não agradava, em 1939, atenção, nem aos árabes, nem aos judeus. Os britânicos apresentam o Livro Branco, que é uma espécie de plano de partilha da ONU, mas em primeira versão, em que o que passa a acontecer é que existe um Estado, mas para as duas comunidades, os judaicos e os árabes. É claro que, no final do dia, os árabes sentiram-se indignados, porque pensam e pensavam que a Terra lhes pertencia, e os judeus sentiram-se traídos, porque criam, efetivamente, aquela região exclusivamente para eles próprios. É também em 1939 que a Segunda Guerra Mundial começa, e devido àquele senhor do bigode, os níveis de população judaica passam a aumentar mais na região, portanto o problema ainda se torna mais volumoso do que era anteriormente. Os britânicos, compreendendo que estavam fartos de fazer a geneira em termos de política externa nesta gestão territorial no Médio Oriente, entregam a gestão do território da Palestina às Nações Unidas, que tinha sido recentemente formada no final da Segunda Guerra Mundial. E as Nações Unidas apresentam o plano de partilha da ONU, ou seja, basicamente, passam a haver dois Estados, o Estado de Israel para a população judaica, e o Estado da Palestina para os árabes, no caso em concreto. É claro que isto foi aceito por parte de Israel, mas a Palestina não custou, inclusive, além da Palestina, vários países árabes se opuseram a esta questão do plano de partilha. Com isto, Israel passa a ser um Estado independente, ou proclama a sua independência em 1948, um ano após a ONU ter apresentado o plano de partilha, e logo no dia a seguir, a Israel ter proclamado a sua independência, sete países árabes, incluindo a Síria, a Jordânia, o Iraque, a Arábia Saudita, o Iémen, etc., declaram imediatamente guerra contra Israel. Curiosamente, apesar de serem sete contra um, Israel derrota todos os países árabes envolvidos nesse conflito, e a partir daí, os países, nomeadamente da Liga Árabe, criam uma espécie de mote, que é, não fazemos negociações com Israel, muito menos teremos paz com Israel. Com isto, é importante mencionar que Israel ganhou ainda mais expansão territorial relativamente à Palestina, e aumentou ainda mais o seu território. E claro, as coisas não acalmaram, tanto que, 19 anos depois, em 1967, dá-se a Guerra dos Seis Dias. E chama-se Guerra dos Seis Dias, porque a guerra, efetivamente, durou seis dias. Se na última era sete contra um, agora tínhamos uma guerra que tinha quatro intervenientes e oito países muçulmanos a apoiar. Ou seja, era um, Israel, contra 12. E desta vez, a derrota dos muçulmanos contra Israel ainda foi mais vergonhosa do que da última. Portanto, Israel teve uma vitória ainda maior. Um dos países intervenientes era o Egito, e Israel ganhou também ao Egito. E recupera também territórios, recupera com bocadinhos, mas ganha os territórios da faixa de Gaza, e conquista também a Península do Sinai, que outrora pertencia ao Egito, e agora estava na posse de Israel, e que é uma zona cheia de recursos, e que Israel, no caso, conseguiu conquistar, derrotando o Egito e as outras forças muçulmanas. Curiosamente, não deixa de ser curioso, passa a redundância, que em 1979, 12 anos depois da Guerra dos Seis Dias, onde estava Israel contra vários países muçulmanos, inclusive o Egito, o Egito faz um acordo de paz com Israel, em que Israel diz, muito bem, eu aceito a paz com o Egito, e se vocês nos derem a paz, eu dou a Península do Sinai de volta ao Egito. E assim foi. Portanto, teríamos o primeiro acordo de paz, pelo menos naquela região do globo, em termos religiosos, a ser efetuada, e mais tarde, o segundo país a efetuar esse mesmo acordo de paz com Israel, foi no caso em concreto, a Jordânia. As coisas pareciam estar a acalmar, e estavam mesmo, até porque foi, entretanto, criada a Organização para a Libertação da Palestina, que chegou até a reconhecer Israel como um Estado legítimo, e independente em 1993, claro, com os Estados Unidos a mediar o conflito. Apesar da criação de alguns grupos praticantes do terror, eu não posso dizer a palavra, como o Hezbollah na década de 80, as coisas estavam, efetivamente, a melhorar. Mas, enfim, depois da tempestade, vem a bonança, mas é sempre bom ficar alerta, porque vem sempre uma nova tempestade. Apesar do Egito ter assinado acordos de paz com Israel em 79, a Organização para a Libertação da Palestina em 93, e a Jordânia em 94, em 1995, o Hamas, o grupo praticante do terror que agora nós vemos nas notícias, a praticar tudo aquilo que nós vemos, que nos informam, a nível noticioso e mediático, começa a exercer a sua atividade de prática do terror, como a conhecemos nos dias de hoje. E é a partir daqui que as coisas se começam a complicar, novamente, dentro da realidade entre Israel e palestinianos. Lembram-se de eu ter mencionado a Organização para a Libertação da Palestina? Ela era liderada pelo Yasser Arafat, que, enfim, tendo os defeitos que tinha, vamos dizer que era uma espécie de versão institucional daquilo que era a Palestina nos dias de hoje. Acontece que, em 2005, Yasser Arafat morre. E quando o Yasser Arafat morre, o Hamas, o grupo praticante do terror que já existia e praticava as suas funções desde 1995, passa a apoderar-se do governo palestiniano, no caso da Organização para a Libertação da Palestina. Ou seja, a versão institucional da Palestina, que até mediou conflitos entre a própria Israel, com a mediação dos Estados Unidos, estava agora a ser tomada pelo grupo praticante do terror, que agora faz as atrocidades que faz na faixa de Gaza. E, portanto, basicamente, desde 2005, nós estamos numa situação, vamos dizer, minimamente complicada, quer a nível ocidental, quer a nível das próprias pessoas no Médio Oriente, porque no fim do dia são os mais prejudicados no meio disto tudo, quer a população israelita, quer a população palestiniana, porque há grupos praticantes do terror que se apoderaram da versão institucional daquilo que era o governo palestiniano na década de 90. E as coisas, como devem imaginar, não parecem estar a melhorar. Para terminar, sei que muita gente gosta de analisar a questão de forma direta entre pró-Israel ou pró-Palestina. Enfim, se quisermos fazer, ou da minha parte, se eu o quiser fazer de forma direta, tendo em conta que a questão institucional da Palestina está a ser apoderada por grupos radicais e praticantes do terror, é claro que a minha posição vai pender um pouco mais para a questão israelita inequivocamente, como devem imaginar. Agora, eu compreendo a questão palestiniana de quererem a autodeterminação do seu povo naquela região do globo, mas também compreendo a questão judaica da sua própria autodeterminação naquela região do globo. Portanto, a única solução possível é o plano de partilha da ONU, mas aplicado à realidade dos dias de hoje em dia. Será muito complicado, obviamente, porque há uma lei na física muito interessante, que é dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. e o multiculturalismo falhar é a prova disso. Portanto, há duas soluções. Ou há entendimento diplomático e efetivamente há uma divisão territorial através de acordos entre as populações que lá estão com uma compreensão não de organizações internacionais, mas da legitimidade regional que lá habita, ou então anda tudo à batatada e temos um banho de sangue até que o melhor ganhe. Obviamente, a melhor solução será a primeira no meu entender. Não gosto de analisar as coisas de uma forma direta para o Isto ou para o Aquilo, por isso é que tivemos um vídeo de 10 minutos e não um vídeo de 1 minuto a dizer só bem de um ou só bem de outro. Embora, como devo imaginar, a minha posição penda neste momento muito mais para a questão israelita. Enfim, meus caros amigos, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Estava só a verificar se a câmera ainda estava a gravar, se não fosse isto acabar. Muito obrigado por terem estado aí. É um gosto. Espero que tenham gostado. Deem-me o vosso feedback aí em baixo nos comentários. Deixem também as vossas opiniões, comentários e sugestões e fiquemos por aqui. Cultivem-se e até à próxima!